Oi, tudo bem? Gente, tô animadíssima assim, de cara lavada Pra começar mais um vídeo aqui pra vocês E vai ser de Arrume-se Comigo Que eu quase não faço, faz muito tempo que eu não faço E o Arrume-se Comigo hoje vai ser muito legal Que vai ser pra Noite Branca Aqui de Portugal, da minha cidade, Praga O que é essa Noite Branca? Inclusive já tem aqui no canal um vídeo Mostrando pra vocês a Noite Branca do ano passado Noite Branca não é nada mais que a despedida do verão As pessoas aqui vestem branco no verão Não no inverno, quando elas estão bronzeadinhas e tal Então vai ser a despedida do verão Porque daqui a pouco nós estamos chegando no inverno, né? Daqui um tempo E é assim, lotado É uma festa linda, maravilhosa Que tem aqui na cidade E tem que ir com look branco Como tá muito difícil achar roupa pra essa gravidinha aqui Eu vou, o Leandro vai meio que customizar Uma blusa que eu comprei E eu vou compartilhar com vocês cabelo Make, look Então ficou interessada aí pra inspirar vocês também Pra alguma ocasião Vai ser uma make, eu acho que bem brilhosa Bem pá Veja esse vídeo até o final Então nós vamos começar pelo cabelo Vou mostrar pra vocês o que eu usei No processo de lavagem Eu não filmei pra vocês Mas eu usei o shampoo e o condicionador Aqui ó, meus cachos de cinema Eu usei essa duplinha aqui Que eu adoro Inclusive o meu shampoo Tá no fim, já acabou dois E eu usei essa máscara aqui também Que é da Novex Da Embeleze Que é a Coconute Que vocês em breve vão ver eu falando mais sobre ela Que eu tô gostando bastante também Então eu usei essa máscara Pra gente finalizar Eu vou fazer uma misturinha Eu vou usar esse levinho aqui da Coconute também Da Novex E vou usar esses meus cachinhos aqui da Novex E são finalizadores que secam bem rápido Como aqui já estouraram Que eu tô gravando pra vocês Já é 5 da tarde E eu quero que seca até a noite Então eu vou usar esses dois Que ele deixa maravilhoso o cabelo Deixa com um brilho muito bonito E seca rápido Então eu vou passar Vou mostrar só pra vocês O que eu faço sempre Coloco uma boa quantidade de creme Aí eu coloco esse aqui Que ele é mais grusinho Por todo o meu cabelo O cabelo tá bem molhadinho, tá gente? Já tem finalização minha aqui no canal Pra quem quiser Ver se você quiser Posso fazer uma atualizada também E agora eu vou dar uma desembaraçada O cabelo fica super gostoso Pra desembaraçar E agora eu vou separar uma mexinha E vou prender Então eu coloco Um pouquinho do finalizador mais grosso Deixa eu virar aqui, peraí Eu virei na tampinha assim Pra não ter que ficar a mão dentro do produto Mas um pouquinho assim Do creme mais ralinho, fluído E aplico toda a mecha Essa finalização Ela deixa o cabelo leve Porém bem definido Ao mesmo tempo, tá? Então eu vou desembaraçando assim com os dedos E passo a escova Só pra poder ficar Mais definidinho Pronto Então esse processo Por todo o meu cabelo Cada um finaliza de um jeito E eu vou pegando essa quantidade de mexe Aqui em cima Eu vou pegando mais largo ainda Não faço mais fininhas É uma finalização que eu quero bem rapidinha E é isso Prontinho O cabelo finalizado Assim fica um pouquinho branco Algumas partes Mas depois seca Fica todo definidinho Agora eu vou esperar secar naturalmente O próximo passo vai ser a make Então vamos para a maquiagem Vamos agora começar a make O cabelo já tá quase seco Ainda não Mas eu vou prender ele aqui Terminar de secar E vamos maquiar Esse vídeo todo narrado pra vocês Porque eu acho que assim O vídeo não fica tão longo Depois vocês me falam Como vocês preferem E de qualquer forma A forma que eu preencho a sobrancelha Como aplico a base Todas essas coisas Já tem vídeo aqui no canal, tá? E eu ainda não sei Que maquiagem que eu vou fazer Vou pensar aqui junto agora com vocês Então vamos lá Eu vou preencher minha sobrancelha Com esse corretivo Ela já tá preenchidinha Aí com sombra E passo corretivo Um pouco na minha pálpebra E na minha volta Da sobrancelha também Vocês vão perceber Que eu tô um pouquinho rouca Viu gente E eu vou assentar Todo esse produtinho Com um pincelzinho Mais firme E nada de arrastar Mas sim depositando O produto na pele Aplico um primer também Sempre na minha zona T do rosto Pra fechar um pouquinho Dos poros Tá? E agora eu vou fazer É... Marcar o meu côncavo Com essa sombra Que é um marronzinho Meio laranja Sempre efeito Vai e vem Toda sombra que eu aplicar Vocês vão ver Que o efeito vai e vem Sendo em pó Viu? Pra não ficar nada marcado Eu deposito a sombra E vou fazendo o efeito Vai e vem Pra esfumar Pra ficar bem esfumadinho E nada marcado Então essa sombra preta Essas são as duas sombras em pó Que nós vamos usar Tá bom? Sombra em brilho Como eu aplico Sempre passo um corretivo Aonde eu vou colocar A sombra de brilho Pra pigmentar melhor Pra ressaltar E pra fixar melhor Eu uso dessa forma Tá? Então eu deposito Essa eu não arrasto Não esfumo nem nada Eu somente deposito A mesma sombra Que eu usei Marcando meu côncavo Eu vou usar Abaixo dos meus cílios Inferiores Tá? E pra ficar Assim uma vibe Mais natural Que eu gosto Eu vou colocar cílios Então eu sempre passo Uma máscara Essa máscara Que eu estou usando É a prova d'água É da Kiko Eu vou aplicar Meus cílios Em cima E embaixo Pra preparar Pros meus cílios Que eu vou colar Vou colocar uns cílios Mais naturalzinho Hoje E eu preencho E tampo Sempre os buraquinhos Com a line Tá? Bem pretinho Aí Mais natural A pele Eu vou usar Essa base Da Ruby Rose Vai ter resenha Aqui no canal Pra vocês Que eu tô gostando Muito Dessa base Depois de aplicado Eu aplico um pouquinho Do corretivo Da Ruby Rose Também Um corretivo Mais amarelinho Aí Nas minhas olheiras Desço sempre um pouquinho Pra esse suco Aí na parte da boca Que é onde A minha base Sai primeiro Viu? E sempre Lembrando Que a gente Não arrasta O produto Somente Deposita Então sempre Dando batidinhas Com o pincel Bem firme Ou uma esponjinha Que você tiver aí Pra sentar Esse produto E ele durar A noite toda Então Sempre depositando E pra selar E pra não craquelar E ficar Tudo no lugar Sempre passo Um pó Compacto E eu gosto Uma vibe De uma pele Mais natural Assim Meio bronzeada Eu passo Esse pó Aí Meio laranja Tá? E iluminador Que eu também Adoro iluminador Então Um pouquinho de iluminador Também é bem-vindo Né? Ah Esse que eu tô usando É da Primark Viu, gente? Eu gosto muito dele Dura bastante Agora Nos lábios Eu sempre hidrato Antes E vou usar Um gloss Mais natural Ele é um rosinha Mas quando ele assenta Ele fica bem Naturalzinho Eu gosto Bastante Do resultado Cabelo Já seco Agora Eu aplico Sempre um olhinho Aplico o olhinho De coco Pra soltar Um pouco Os cachos Abrir Vocês podem ver Que meu cabelo Tem mudado Bastante Né? Mas ele tá super nutrido Mas se eu adoro Essa misturinha Que eu fiz hoje Dá um resultado Maravilhoso Pelo menos Eu adoro Então Mais rápido Mais rápido Pra vocês Leandro Que customizou Minha blusa E eu espero Que vocês tenham gostado Minha câmera Tá se carregando O tempo todo Tava confusão Mas se vocês gostaram Valeu que eu gostei Me deixem aqui nos comentários O que vocês acharam Do meu lookzinho Me sigam no Instagram Que eu vou compartilhar Tudo por lá Por lá Tá se carregando Tchau